Capítulo 29 Hospital Assombrado Piracuara Tô morando nesse vídeo aí É tanto vídeo Parece que não acaba mais Rapaz Que que é esse hospital? Eu gostaria de ir lá Agora, né Mas O tempo tá relampiando Quando relampia é bucha Pode não chover onde estou morando Mas se chover Lascou porque Estrada tá ruim Sopada Onde eu passo tem rios Tem ponte E essas pontes estão alagadas Enquanto eu não melhorar o termo O clima, cara Não tem como se deslocar Não tem Mas, né, cara Eu vou Vou avaliando, hein, cara Esperar o dia melhorar, hein Pra retornar nesse hospital Ai, cara Que Coisas inéditas, né Vou editar mais um vídeo aí Logo Será disponível Pra vocês assistirem Eu não sei o que vai acontecer, né, cara Mas, rapaz Já foram 28 capítulos 28 vídeos É vídeo pra caraca, mano Cê é louco É vídeo pra caraca Mas fico feliz De ter ido lá filmar Gravar Ver coisas que eu nunca vi na minha vida Porta voando Cadeira voando Porrada Passos Gritaria Sorrisos Barujos Paranormais Bagulho explodindo Rapaz Que experiência Que experiência foi Esse hospital Em Piracuara, Paraná Acho que foi O local mais assombrado que eu entrei na minha vida inteira Eu nunca vi Tanta manifestação paranormal O que chega próximo aí Foi numa casa assombrada Em Campo Largo Em Parque do Tupup Onde começou a chover pedra Dentro da casa E as portas batiam Assim Onde a casa tá fechada Não sei qual foi A situação que eles fecharam a casa Então Nossa mãe Rapaz Que doideira Deus abençoe quem assiste esse vídeo Compartilha Se inscreve Deixa like É Na descrição tá Como ajudar esse canal Através do Pix Lá vocês podem Né Ajudar do sujeito Uma moeda de 10 centavos Ou Né Que você Puder ajudar Já me ajuda Com combustível E vou esperar O clima melhorar Eu até cheguei A deslocar-me Mas assim É Assim Assustou a ponte E o rio Passando perto da ponte Rapaz Se eu passar E na hora De eu voltar Que o negócio tá largado Entendeu Esse é que é o problema E não tem onde você cortar caminho É a única pista Então é tenso Tá chovendo demais Tá chovendo demais Deve chover E os locais O rio vem com toda a violência Sabe E eu passo Eu passo três rios Asfalto Ponte Então é perigoso Entendeu É perigoso A pista foi ímpar Tá liberada a pista Mas Não dá Tem que esperar o clima passar E hoje no jornal Nacional Alertou Alertou o clima De tempestade Mais chuva chegando Que Deus nos ajude Que Deus nos ajude Nos abençoe Proteja o nosso lar Né E é isso galera Sou Rafael Crispim Bezerra Não sei o que vai acontecer no vídeo Vocês vão ter que assistir E eu também vou assistir Editando né O 27 O 26 Foi muito doido Né A conversação Com As almas Foi uma coisa do outro mundo E eu não tava esperando Porque quando eu faço os pitbox É Eu não consigo entender Que eu tô usando o celular Né Eu não tenho caixa de som E o som sai baixo E os fantasmas falam rápido E não é difícil Então Quando eu tô em casa Eu ponho o fone Edito Estou escutando Eu ponho umas letrinhas Aí fica fácil Né mano Mas cara É revelação Cê é louco Um lugar sombado Da pega E é isso aí Bora pro vídeo Valeu Gurizada Tamo junto Eu vejo que eles deixaram Tudo pra trás O que aconteceu Com eles Só me dizer Caraca Aí é complicado Eles estão com vocês Com vocês Não Tô com 13% Tá saindo do outro Não Mas eu Que tinha acabado A minha Então o que voltou Oi O celular dele voltou Tá energizado Tá A maioria Que deu pra pra lá Vem Tá Pra não ver O negócio tá energizado Um monte Um monte Caraca 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 Uma cinca A porta Esses símbolos Aqui Tá Só não corta A caminha Como assim Caraca Pegou Com a segurança Do local O santo Colocou ele pra correr Você é louco Caraca O que tá acontecendo Aqui Calma aí Calma aí Vamos devagar Aqui Vai devagar Poxa A porta Fechou Não mexe Esse não viu O ônibus Sim É só Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Caramba Mano Eu tava pegado Agora Me explica aí Como que isso cai A Mas tem Mas tem Passa É Nunca Nossa A presença Apenha A A A A A A A A A Tchau, tchau.